Música 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 Salve galera, seu pulão aqui, quem fala é o Inês Seja muito bem vindo a mais um vídeo de Roblox All Star Tower Defense E o seguinte mano Caraca, eu falei meio gringo agora Vocês viram? E bom, hoje eu chamei a minha namorada Mariana pra vir jogar junto comigo porque hoje Mariana é o seguinte Hoje a gente vai fazer um desafio Primeiro eu vou tentar dar um Summon Vamos ver se eu pego algumas coisas Tem o Gaara e o Zoro Vou tentar dar um 10 Summon Eu sei que eu vou pegar 10 Summon Mas tudo bem, não precisa tentar Eu peguei Até vem novos personagens, faltam 5 minutos só Olha, 4 10 vezes Summon Foi Caraca, tá rico? Isso é mentira Eu peguei o personagem mais raro no primeiro Summon Mentira Juro por Deus O que tá acontecendo? O que é? O que é o primeiro? É o Mega Star Caraca Sei lá Tá, peguei outro Ruff Beleza Peguei mais um Luffy Tá, pra mim ele tem o cabelo branco Rock Lee É, agora é só Rock Lee Luffy Ser que sabia Rock Lee Luffy Ser que sabia Só Rock Lee Luffy Não vai vir mais nada Peguei o Gaara Eu queria ver o Gaara Caraca O que? O que tá acontecendo, cara? Nossa, mas tá sortudo, hein? Tá acontecendo, cara Eu peguei um personagem de 5 estrelas e o Gaara Parabéns Nossa Caraca Que irado Bom, mas eu tô com um monte de Luffy agora, velho Eu vou aproveitar Eu vou... É, então Eu vou... Eu sei que esse carinha aqui é muito bom esse Tony Stark, velho Tipo, muito, muito bom mesmo Mas só que... Que você pegou? Uhum Ele é muito... Ele é bem, bem bom Ele é tipo muito, muito bom Então, eu vou... Eu vou dar o que eu não vou utilizar de comida pra ele Calma aí Deixa eu ver o que eu não vou usar aqui Vou dar... Não, vou dar esses merda aqui Esse bosta que eu peguei na passada Será que a gente jogou a última vez? Eu peguei aquele personagem muito bosta Meu Deus, mano Que raiva que eu tenho desse personagem, na moral, tá? Engraçado, né, jogo? É Me deu só um monte de Rock Lee palhaçada Você pegou tudo Rock Lee também? Sim É, cara A vida não é fácil Eu mesmo Eu sei Eu sei Eu sei que você tá passando Eu já passei por isso, sei lá Vamos fazer um desafio então, Mariana, hoje? O que? Só vale o personagem de Naruto Agora que eu acabei de pegar o Rock Lee? Ixi, deixa eu ver O que que tu acha? Você tem personagem de Naruto, não tem? Ah, eu tenho o Minato, o Orochimaru Aí, tem O Shikamaru Tem Só tem esses três É, então, então vai com esses três Ó, eu tenho... Caraca O Gara da Vila da Areia, né? Você sabe que eu não vou ter nenhum dano, né? O problema é todo o seu Como assim? Porque eles não são pra dano Só o Minato Ah, é, o Minato O Shikamaru é pra prender Ah, eu... Eu tenho um Kakashi Kakashi? É, eu tenho um Kakashi Acho que eu nunca vi ele Sério? Ah, então vou equipar também Ó, eu tenho Kakashi Pen Gara Nossa E... Narutinho Só o pessoal fraco, né? É, e eu tenho dois Pen Ah, eu tenho um Haku, verdade Caraca Caraca, eu nunca vi também Eu tenho... É, então, eu tenho um Haku É porque ele é de presente Ele é bonzão, ele é bem da hora Tá, beleza, eu tô com meus quatro É uma pena que se fosse só o personagem de Naruto Eu não vou poder usar a Bulma, né? Nossa Gara é 425, papo Tá, pô Tá, pô Bom, todos os meus são mais de 400 Então vocês sigam aí O meu mais fraco é o Haku Que é 375 Não, pra verdade É o... É o Kakashi Que é 350 Mas deixa eu ver De dano Qual é o melhorzinho? Ah, o Kakashi, ele dá 16 de dano Já o Haku dá 39 Vamos de Haku, então Vamos lá, então Enfim, Timote, vamos ver até onde a gente chega com esse time aqui? Só de precisar de Naruto Vamos lá, então Caraca, meu Deus, vai ser muito difícil de jogar sem Bulma, velho Vamos ver Ah, pra comemorar, vamos colocar um mapa de Naruto aqui, ó Pronto Cheguei O jogo pra mim tá sem música, cara Pra mim também Caraca, eu pensei que era só eu que tava bugado Eu fui até ver aí os negócios da música Pronto Ah, verdade, o meu também tá sem música Clica aí em Quick Start Ué, eu tô louco Ah, tá Ué, bom, beleza Chegamos Mariana, é o seguinte, velho A gente quase... Ah, é, então E a gente quase... Oxi, Oxi Ó, Mariana, o lugar é pra trocar aérea Que? Ah, acabei de pôr aqui pra ver Olha aí o que ele faz Sério? Aham Ué, só pra mim o cabelo dele é cinza? Não, pra mim é vermelho Então, então só pra mim Eu acho que você tá com bug igual eu Eu tô com bug, velho Deve ser que a minha internet tá uma merda Então eu devo estar com bug Quase certeza Nossa, como eu odeio a minha internet É Olha, é mó engraçada Igual daquela vez que eu não conseguia ver quanto que custava Ah, verdade Você não conseguia ver quanto que custava as coisas, né? Bom, e eu tô vendo o... O... O Natsu Andando em câmera lenta Sério? Sim Meu Deus É sério Ele fica indo e voltando pra mim Eu vou... Nossa senhora Eu vou tentar deixar o Gara no máximo Olha isso Eu não tô conseguindo upar o Gara Porque... Nossa, caraca, mano Eu não acredito nisso Calma aí O que foi? Eu não sei Como assim? Eu não sei o que tá acontecendo comigo Bom, eu vou... Caraca, eu simplesmente não sei o que tá acontecendo comigo Opa, Gara Pelo amor de Deus, cara Eu tô com dinheiro pra ocupar você Aí, conseguiu, pá, boa Olha que da hora O que? Tem outro Gara correndo aqui, ó Tem? Aqui, ó Onde você tá vendo isso? Ah, tá É um desacelerate Real Eu vou deixar o Zaku ali atrás Que eu tô com medo do... Do Minato não dar... Não dar conta, né, velho? Relaxa, Minato matou a Kurama, mano Matou a Kurama É, mas a gente tá em outro jogo aqui A gente tá num jogo totalmente diferente Nada de Kurama aqui Caraca, é bom ou ruim jogar sem Buma, velho Sem Buma não Sem Bula Belma Sei lá como é o nome dela agora Mas é muito estranho Ó, Raku Já viu como que era? Já viu o Raku já? Da hora, né? Ele é bem forte Ele é muito forte Tipo, ele dá... Acho que ele dá dano em área E além da dano em área O ataque dele é muito bonito, velho Você não tá ligado quando ele fica level máximo Quando ele fica level máximo é muito mais da hora ainda Eu quero... Mas antes eu quero ver o level máximo do Gara Eu quero muito ver o level máximo Caraca Da hora, né? Será que ele faz aquele caixão lá de areia, sei lá? O Gara... Não sei, não tem a menor noção Deve fazer A gente vai descobrir logo, logo Eu vou para ele no máximo, relato Eu tô com 500 de dinheiro Custa 600 O ruim é que, né? Nesse... Sem a porcaria do meu personagem Ô, que louco Vem cá ver, olha o combo Que da hora, Mariana O Raku dá... O Raku dá um tapa E o... E o Minato termina usando a Rasenga Tá mó legal Tá muito da hora Ó, eu coloquei esse Orochimaru aqui Ele não serve pra nada, cara Nossa, que decepção O que que o Orochimaru faz? Ele dá pouco dano Demora Meu Deus do céu Acho que ele deve ser forte na última forma Pô, falando nisso A gente vai ter que upar um personagem nosso, viu? Senão a gente vai perder Verdade Eita Tá vindo um power free Qualquer coisa dá pra me upar o Raku Só é 400 pra upar ele É 400 pra upar ele Meu Minato Beleza Então eu vou guardar tudo pro Garada Tá Ah, o último realmente é caixão de areia Sério? Ah, o último é caixão de areia Caraca É, mas Eu acho que o dano não é tão legal não Será? É, ah não O penúltimo é caixão de areia Nossa Ele é muito fraco Tipo O range dele é muito alto, sabe? Mas ele é muito, muito fraco Tipo, muito, muito fraco mesmo Eu acho que na última forma O dano dele não chega nem a 100 Pra você ter noção Ele é muito fraquinho Caraca Nossa Ele é muito, muito fraquinho Comparado, sei lá É, ele é muito fraco Comparado, sei lá Ao Raku Ao Minato A qualquer outro personagem É o pen, tá ligado? Só que o daora Verdade que você tem o pen, né? É, então O daora dele que é a tropa aérea, né? Aí é mais forte Então faz sentido É Tropa aérea é bem mais forte, né? Tipo Tipo, não é que é mais forte Tropa aérea é mais chato Ixi Ah, olha lá, Mariana Olha aí Fica vendo Cadê? Ah, que daora Que daora, mano E qual deve ser o último? Ué Caraca, que louco Não, mas o último não muda o ataque dele não Só dá dano Ah, tá Nossa, mano, é muito daora É muito daora mesmo Caraca, que louco Eita, Patrick É o que? Ixi, os titãs correndo louco Mano, pra mim isso aqui não é nem um titã, Mariana Pra mim isso aqui é um boneco de olho azul e barba É sério Tô falando muito sério Mano, o titã tá correndo descontrolado aqui O certo é você colocar o Shikamara aqui, né? Perto do Raku Porque o Raku dá um dano bem forte Eu vou colocar outro Eu vou colocar agora o meu Kakashi Eu quero ver o que o Kakashi faz Vamos ver Eu também Eu quero muito ver o que o Kakashi faz Tem que colocar o Shikamara aqui na frente Eu vou colocar ele perto do Shikamara, mano Pronto Ah! Que daora Ele dá a Shidori Lightning Blade, que louco Na última forma provavelmente ele deve dar, sei lá, um Camuso Muito provável Será? Acho que sim Muito provável Muito, tipo Muito, muito provável mesmo O... O Haku na última forma eu já mostrei ele já Ele é bem poderoso, tá ligado? Ele dá uns ataques bem legais O Gaara Ele vai ficar dando esse caixão de areia Que... Já dá um dano bem bosta Ele é bem... Achei o Gaara bem inútil pra mandar real É... Ele dá pouco dano, né? Dá pouco dano, ataca devagar Aquele meu Ichigo dá 400, tá ligado? É, o Ichigo já é muito bom já Já o Gaara ele dá pouco dano e ataca devagar Eita, pô! Nossa senhora É porque explodiu Beleza, eu vou... Eu vou tentar agora upar o Kakashi Vamos ver Eu vou tentar upar o Kakashi no máximo Pra gente ver qual o ataque máximo dele também Como só vale o personagem... Ah, agora eu tô vendo o Titã Como só vale o personagem Naruto, né? Vamos colocar um personagem Naruto legal, pelo menos Colocar um Kakashi no level máximo Pra gente ver o ataque dele Do Gaara a gente já viu que é uma bosta Do Haku... Ah, do Hakuto nunca viu, né? Porque ele sabe que ele faz da última forma Ah, bicho Tracking Fang Ah, que louco! O que é isso? É a... É aqueles cachorrinhos que ele solta Que dá raio, sabe? Ah, caraca! Caraca! Eu quero muito ver essa forma A dele muda... Deve ser muito da hora É, deve ser muito forte A dele pelo... É, o dano dele é praticamente quase igual ao do Gaara Só que ele ataca em menos tempo E tipo... Ele é tropa de chão, né? Acho que eles são... Acho que a maioria desses personagens de Naruto É meio inútil, né, Mariana? Pra ser bem sincera Ah, o Minato é da hora! É... Eu acho... O Haku também É, o Pen também é legal Mas tipo... É que... Pô, eu fiquei mal decepcionado Acho que a Mara também serve Mas eu fiquei mal decepcionado com o Kakashi Com esse Kakashi aqui pelo menos E com o Gaara, velho O Gaara eu achei muito merda Olha lá, o Pei no máximo Tadinho Não, não agiu nada Ele não bosta Gastei mó dinheiro com o Gaara O Kakashi Deixa eu ver Ih, olha lá Caraca, que louco Tá, o Kakashi é legal Deixa eu ver O Kakashi é legal Tá, o Kakashi é legal O Kakashi eu achei da hora Caraca, olha O Kakashi é da hora Caraca, que louco O bagulho vai seguindo, mano Que da hora Olha isso Mano, é muito da hora E é rápido Ah, é rápido, pô Ainda bem, né? É, pelo menos... Ele ataca rapidão Ele ataca rapidinho, velho Nossa, é bem da... Ah, achei da hora, achei da hora Bom, agora eu vou colocar um Penha aqui Só pra garantir que a gente não vai perder Rápido Pronto Eu poderia também colocar um Haku Porque o Kakashi ele é bem... Ele é bem roubado, né, velho Eu acho Ele é tipo... Ele é tão roubado quanto o Penha, diria O Orochimaru meu é muito inútil Nossa É, o Orochimaru é muito merda também, gente Esse eu concordo com você Nossa, eu fiquei decepcionado O Orochimaru é muito merda Já o Haku O Haku é muito louco, mano Olha esse aqui, velho Soia? É, então É, só você não sabe na última forma o que ele faz Na última forma vira literalmente uma chuva isso aí É muito louco É, porque ele... Ele... Ele tranca o cara dentro dos espelhos E arrepenta o cara no espelho Topo É muito irado Só muda que ele é um pouco caro Mas olha lá como ele mata de tão rápido Ah, eu não sei até que o evento vai durar Eu vou ser bem sucesso Bom Meu, já coloquei o máximo de minato que eu podia É, eu já coloquei o Zaku pra defender nós Eu quero só que ele coloque o próximo ataque Ah, ele é OE Ele dá em área Não lembrava disso O Haku é dando em área Que louco Caraca Nossa, então É, ele é forte então Ele é forte Eu não lembrava que ele era OE, velho Ele dá dando em área, que louco Nossa, a vontade de vender cigara é grande, mano Juro pra você Vou colocar um pessoal aqui atrás Porque se eu vender cigara Eu vou ganhar um cara de dinheiro A vontade de vender ele é muito grande Tá, deixa eu deixar... Deixa eu aumentar lá o Haku um pouco mais Depois eu coloco o Pain também Aí a gente fica mais roubado Aí quando eu começar o Pain É, aí quando eu começar... Ah lá, fica vendo Olha a Mariana Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Olha o ataque dele que da hora Ou se não tiverem mudado, né Eu lembro que eu ia fazer um ataque da hora Deixa eu ver, ó 150 Ah, algo mais, ó Olha isso aí Olha que da hora Pô Você viu que da hora? Olha lá, ó Caraca Ele é forte, né Muito Ele é muito forte, ó Ele é muito, muito poderoso, né É, agora vai ser tranquilão Se eu colocar um Pain aqui já era Pronto Ele é muito forte, velho E ele dá dano em área Ele é muito irado Olha isso É 150 de dano em área ainda Nossa senhora Quem passa aí... É, quem passa vai se ferrar Pronto, vou colocar o Pain Agora vai ficar mais fácil O Pain vai ficar dando este bato tenentei Ele é bem roubado Calma aí É, então O Pain ele é muito, muito roubado mesmo Por enquanto esse ataque é churiquinzinho de bosta, né Mas tudo bem Pronto Ah, é o começo, né Aí, Mariana, olha só Deixa eu ver Olha aí, fica vendo Daqui a pouco ele vai atacar É que ele devora um pouco, né Aí, ó, pronto Ai Olha lá Olha a pedra aqui na cabeça dos caras É, eu acho que a gente vai longe agora Pra ser bem sincero É essa Waze agora Sim, olha um tanto de dinheiro É, muito... é A gente tá fazendo muito dinheiro já Bom, vamos ver até que Waze a gente vai dar A gente vai conseguir chegar, né Acho que a gente vai conseguir ir longe Acho que não tanto Mas... É Quando passar já vai ficar mais difícil É, daqui a pouco a gente vai ficar mais... É porque também tem esse cara aqui que é meio útil, né Deixa eu trazer meu Ichigo Ah, não pode É só o personagem Naruto, nossa aposta Olha, tá Mas meu Minato tá aqui, relaxa Ih, olha lá, Mariana, vamos ver aí, ó Olha como o Gara é um inútil Olha como o Gara é literalmente um inútil Cara, os bichos tem 2k de vida Olha a vida que não Vamos ver a vida que ele vai chegar lá 2k de 93 Vai chegar com a vida full O Gara é literalmente um inútil Meu Deus, mano Ele é muito inútil Olha isso aqui da frente Ele é muito inútil Ele é muito inútil Mano, ele dá muito pouco dano É que ele dá tipo 70 de dano, velho Ele é muito inútil Ele é muito inútil Enquanto isso tá o Hakui Todo mundo na frente trabalhando, velho, ó Mano, a gente upou tudo Olha os meus Minato, loucaço É, né, mano, mas fazer o quê? Perdeu, né? Nem se tivesse todos os Gara no level máximo a gente ganharia Não, sim, olha lá Você pode jogar isso aqui com o personagem Naruto, sei lá, mano Sei lá, usa qualquer coisa menos um Gara, velho É Nossa, mano, que personagem inútil, velho Mas, bom, foi da hora o desafio do mesmo jeito Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele gosteizão pra mais, galera E é isso aí, mano Nunca usem o Gara Se serve de conselho pra vocês, tá? Foi!